Sempre me sentia nervosa no meio das pessoas, sempre me sentia responsável pelo desconforto ou má conduta de outrem. Frequentando vários grupos com todo tipo de pessoa, comecei a me sentir mais relaxada e confiante por causa da quarta tradição, que me lembrava a todo momento que cada um é responsável por seus atos, cada um é responsável pelo que diz ou pelo que sente. Comecei a relaxar diante dos erros dos outros e relaxar caso percebesse que estavam se sentindo mal ou qualquer vibração negativa que se apresentasse, eu parei de lutar contra tudo e todos os que achavam errados. O silêncio é ouro, aprendi nas reuniões. Às vezes eu via grupos querendo reuniões exclusivas, aquelas em que se você não tiver tal requisito, não pode entrar. São chamadas de reuniões só para mulheres, reuniões só para homens, reuniões só para gays, reuniões só para jovens, reuniões só para veteranos. Aconteceu comigo de me informarem que um grupo ao qual eu frequentava teria reuniões só para homens na primeira semana do mês. Perguntei o propósito de excluir as mulheres e me disseram que sentiam a necessidade de falar sobre os seus relacionamentos com mulheres sem o constrangimento da presença feminina. Perguntei se uma lésbica poderia participar para falar dos seus relacionamentos com mulheres. Me disseram que não, porque seria basicamente uma mulher. Então eu perguntei se fosse um gay que quisesse falar dos seus relacionamentos com homens. Aí me disseram que esse sim poderia, por ser basicamente homem. Então eu perguntei se a exclusão se restringia unicamente à genitália da pessoa e não obtive resposta. Apenas me responderam que a quarta tradição lhes dava esse direito. Com o tempo, essa reunião exclusiva se desfez. Eles compreenderam que excluir pessoas estava levando o grupo a fechar as portas. Ao invés disso, criaram reuniões temáticas. Aquela em que se fala sobre um tema, mas todo e qualquer vivente que quiser manter a sobriedade pode participar. Eles exerceram o seu direito de estarem errados porque o que importa é o sentimento em relação às crises humanas, e não a que gênero, raça ou religião pertencem. Meditação para o dia. Quando exerço o meu direito de errar, então sou livre para aceitar e reparar.